Olá, muito bom dia! Já estamos começando o seu Carol Jural e você vai conferir seguintes destaques da edição de hoje. Veja que a Depará já anuncia que novembro começa com a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Você vai ver também que pesquisadores da Unifespa estudam os impactos causados com o aumento populacional às margens do rio Tocantins e Tacaiunas. Essas e outras informações você acompanha agora no seu Carol Jural. E é isso aí! Já estamos começando o seu Carol Jural. Um bom domingo a todos vocês e logo cedinho aqui já prepare o seu café. Vem comigo porque vamos de atualização e informação sobre o meio aí pecuário, do agronegócio, do meio rural. A você, meu amigo produtor, você, meu amigo homem do campo, já temos muitas notícias e informação para deixar você bem informado. Mas antes disso, vamos agora aqui com um recadinho lá da RiRap que a diversão é garantida sem dúvidas. E a você que quer presentear a criançada da sua casa, já sabe o lugar que você vai encontrar, né? Localizado ali no Shopping Partagio, bem do lado do Detran, você encontra aqui a loja da RiRap que tem muita qualidade. E olha, brinquedos para todas as idades. E o melhor, a diversão é garantida. Olha aí! Você só conhece a RiRap Marabá? Ainda não! A loja fica localizada no Shopping Partagio Piso L2, ao lado do Detran. E aqui você encontra diversão para toda a família, além do atendimento ser igual. Na hora de montar o escovar, o conforto e segurança não podem faltar. Aqui na RiRap você encontra as melhores marcas de mercado. Venha conhecer esse universo dos sonhos! A RiRap é uau! E você vai acompanhar agora que o Pará apresenta selo verde para a comunidade internacional como modelo de transparência. Acompanhe! Durante a participação do governo do Pará na COP26, será apresentado o selo verde, iniciativa que mostra a importância da transparência para a produção e comercialização de produtos agropecuários sem desmatamento na Amazônia e que possuem potencial de expandir para todo o Brasil. Essa iniciativa é crucial para reduzir o desmatamento e mitigar as mudanças climáticas. Por esse motivo, nos últimos anos tem havido um crescente debate sobre a criação da legislação que dirige processo de investigação de oportunidade de negócio. O investidor deverá aceitar para poder avaliar os riscos da transação, acordos setoriais e aumentos de requisitos ambientais em todo o mundo. No encontro dos líderes mundiais em Glasgow, o Pará participará da apresentação da plataforma selo verde. O encontro é organizado pela Força-Tarefa GCF-CIT, Universidade Federal de Minas Gerais, e será realizado no dia 8 de novembro na Universidade de Stankwood, a mais antiga e importante de Glasgow. No entanto, isso só é possível quando os diferentes atores têm acesso às informações necessárias para avaliar a situação ambiental da produção agropecuária. O objetivo desse workshop durante a COP é permitir que os estados da Amazônia, governo federal, empresas e sociedade civil compartilhem e conheçam as soluções que estão sendo construídas e explorem oportunidades para atender a crescente demanda por transparência. Após este workshop, esperamos construir um melhor entendimento de lacuna entre as demandas de transparência de investidores e compradores internacionais, por um lado, as soluções já implementadas em desenvolvimento no Brasil. O governo do estado do Pará e o Centro de Inteligência Territorial, através de acordo de cooperação técnica, desenvolveram a plataforma selo verde, que disponibiliza dados da produção agropecuária e adequação ambiental por propriedades rurais com registro no Cadastro Ambiental Rural e permite incorporar informações sobre o uso da terra por diversos órgãos estaduais do Pará em um banco de dados integrados com o objetivo de combater o desmatamento ilegal, promover a regularização fundiária e prover de um modo transparente a rastreabilidade da produção agropecuária. E agora você vai acompanhar que pesquisadores da Unifespon estudam sobre os impactos causados com o aumento populacional às margens do rio Tocantins e Itacaiunas. Com o crescimento populacional de Marabá, diversos problemas foram ocasionados, dentre eles a derrubada das matas ciliares dos rios Itacaiunas e Tocantins, como também a poluição dos rios. A professora Andréia estuda o que está acontecendo com esses rios e hoje nós viemos a campo com ela acompanhar toda essa expedição. A Amazônia Brasileira tem passado por grandes transformações e Marabá não foi diferente. Uma cidade centenária que teve seu início no encontro de dois rios importantes para a região, os rios Itacaiunas e Tocantins. A partir desse ponto de encontro, a cidade foi se desenvolvendo, até porque para as cidades do século XX era fundamental estar aliada ao rio, devido à função de trafegabilidade, coisa que já no final do século XX, esse processo foi transferido para as estradas. Segundo Érica Viviani, que estudou a degradação socioambiental do rio Itacaiunas e os reflexos da saúde e da qualidade de vida dos moradores da orla de Marabá, As transformações sociais, territorial e econômica em Marabá ocorreram de forma acentuada a partir de 1970 a 1987, com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, a criação do projeto Grande Carajás e a descoberta da mina de ouro em Serra Pelada, contribuindo para a aceleração da migração inter- e intra-regional, povoamentos que vinham para servirem de mão de obras para os grandes empreendimentos. O município de Marabá teve considerável crescimento populacional a partir de 1970, conforme os dados observados. Em meio às grandes transformações que impactaram num forte crescimento populacional durante o processo de reestruturação do território, a população marabaense continua crescendo visivelmente, além da taxa anual de crescimento demográfico da Amazônia. No final de 2007, a população foi estimada em 196.468 habitantes. Em 2010, esse número atingiu 233.462 pessoas. E no ano de 2016, chegou a 266.932 habitantes, o que representa um crescimento de 14,33% em relação a 2010 e de 35,86% se comparado a 2007. Depois de uma breve explicação sobre a importância dos rios e como a sociedade se desenvolveu, assim como também sobre a evolução populacional, pesquisadores da Unifespa, coordenados pela professora doutora Andréa Renz, estão pesquisando quais os principais impactos do crescimento populacional às margens dos rios Itacaiunas e Tocantins. Gustavo, que faz parte do grupo de pesquisa, destaca que a pesquisa pode ajudar o governo a ter políticas públicas melhores para a sociedade. Esse projeto é um projeto que já vem há um longo tempo, já tem bastante tempo que a gente vem avaliando a qualidade microbiológica das águas e como a ação antrópica nas regiões próximas aos rios da região de Imarabá tem influenciado nessa qualidade. Então é um trabalho importante dentro do âmbito do projeto PIBIC, o FPA Unifespa, desde 2010 que a gente vem fazendo esse levantamento de dados para mostrar para a sociedade a importância dessa pesquisa em relação à qualidade da água e como esse recurso é tão importante para toda a sociedade. Então a gente tem como subsídio que esses resultados possam mostrar às autoridades, à sociedade civil como um todo, que tem que saber a importância que a água tem e como esses resultados podem servir de subsídio para novas normas, porque como já foi falado antes, são normas que são regidas mais para a região sul e sudeste e esses resultados mostram que a gente pode ter resultados regionais que possam apresentar para a população o quanto que as águas, as matas celiares vêm sendo degradadas e como isso também tem afetado a qualidade da água, também dos peixes e como isso também pode afetar a sociedade como um todo. E hoje, já venho acompanhando com a professora Andréia, agora no âmbito do projeto Procádia, a avaliação dessas análises microbiológicas. Para ter resultados detalhados, os pesquisadores fazem a coleta de material para ser analisado em laboratório para saber o nível de contaminação que a água e o solo possuem. Então, nós estamos aqui coletando amostras de areia da Praia do Geladinho com o objetivo de avaliarmos a qualidade microbiológica desta areia. Sabemos que durante o veraneio amazônico, a época das praias, a população usa essa área como diversão e nós temos uma grande quantidade de contaminantes nessas areias, já comprovados cientificamente, que são contaminantes decorrente ao despejo de lixo, de sedimentos. E também essas areias recebem as águas do Tocantins, que em alguns locais, em alguns pontos, também estão com grande quantidade de coliformes fecais. Então, o nosso estudo busca isso, identificar os micro-organismos presentes na areia da praia, do Geladinho, do Tucunaré e demais praias na região. Após agora a coleta, nós iremos para o laboratório da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, da Unifespa, onde nós colocaremos essa areia no meio de cultura, para que os organismos sejam selecionados, multiplicados e após disso, identificados. E quanto tempo a gente tem esses resultados? Em torno de sete a oito dias, nós já teremos todas as colônias de micro-organismos crescendo e já poderemos saber o que nós vamos encontrar aqui nessa área. Após toda essa coleta na Praia do Geladinho, no núcleo de São Félix, subimos o rio, onde é percebido grande degradação ambiental, como também mostra o assoreamento do rio, devido ao uso inadequado das margens dos rios. Nós estamos percebendo, ao longo dos anos, devido à degradação da mata ciliar aqui na região, uma mudança de paisagem muito grande. Isso devido ao avanço das áreas na mata ciliar. Então, nós percebemos aqui a ocupação dos dois lados, das duas margens, e com isso, esse avanço da degradação ambiental através do assoreamento. Então, com a retirada da margem ciliar, nós vamos vendo uma evolução a cada ano do assoreamento do rio, devido a esses solos serem extremamente arenosos, com pouca agregação, e serem susceptíveis a essa erosão, tanto eólica como hídrica. Segundo os dados preliminares do desmatamento da Amazônia Legal, em outubro deste ano, a região perdeu 795,1 quilômetros quadrados, com dados até 29 de outubro. O mês de 2021 se tornou o segundo pior índice para outubro na história do monitoramento feito pela plataforma do INPE. A ferramenta desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais reúne alertas e monitora o desmatamento na região da Amazônia, desde 2015, sendo que os dados do primeiro semestre começaram a ser computados a partir de 2016. A mata ciliar é considerada como se fosse a menina dos nossos olhos, então os nossos cílios protegem os nossos olhos, a mata ciliar é para proteger os nossos mananciais, os nossos rios, então é de grande importância a sua manutenção de espécies nativas, as áreas típicas da Amazônia, e essa retirada causa essa degradação tão violenta, as políticas de gestão, as políticas ambientais, elas estão aí para preservar essa mata nativa, mas infelizmente, muitas vezes, essa legislação não é respeitada. Então, nós temos o avanço nessas áreas acima do permitido, o permitido tem que se manter até 300 metros de vegetação da margem do rio, e nós observamos que essa vegetação é retirada sem qualquer cuidado. Há muitas formas de reabilitação, nós podemos observar aqui na região que o processo nesse local da paisagem ainda não é tão grave, e os projetos que nós estamos desenvolvendo no âmbito desses 10 anos, com apoio também do Ministério Público, de reabilitar essas áreas através da incorporação dessas novas espécies nativas, que também têm importância para a agricultura familiar, porque aqui nós temos muitos assentamentos na região, que também dependem dessa mata, então o processo de reabilitação é muito importante, ele é demorado, mas ele é passível de acontecer desde que tenha um planejamento a longo prazo. Aqui na nossa região, nós estamos enfrentando isso, todos os rios da região sul e sudeste do Pará vêm passando por esse problema, então o rio Tocantins, rio Itacaiunas, nós temos o problema do rio Vermelho, nós temos o problema do rio Branco, do rio Fresco, do rio Xingu, então o grande negócio, a mineração, a agropecuária, vem degradando esses rios, fazendo com que essa degradação a cada ano se intensifique mais. E agora nós estamos aqui nas margens do rio Itacaiunas e nós podemos perceber aqui na paisagem uma grande degradação. Vamos conversar mais um pouco aqui com a professora Andréia, que ela vai explicar para a gente essa mudança na paisagem aqui agora. Professora, fala para a gente o que a gente pode ser percebido aqui, que eu já vejo que tem uma castanheira ali que está para cair, houve bastante degradação nessa área, né? Nós estamos aqui nas margens do rio Itacaiunas, com o encontro do rio Tocantins, onde nós observamos os tipos de solo mais decorrentes nessa região, que são os argissolos. Então, esses argissolos, embora eles tenham uma boa estruturação física, uma boa textura, mas com a retirada da mata ciliar, sofre esse processo de erosão muito violento. e com isso nós estamos numa área com um grande assoreamento. Percebam que aqui nós temos a mata nativa, a castanheira, mas já temos uma mata secundária, né? Com presença de outras espécies, como o babassu, mas o sistema radicular dessas árvores não é mais suficiente para manter essa área intacta. Então, provavelmente, esse assoreamento vai acontecendo cada vez mais. Com o passar do tempo, o alto índice de degradação e uso descontrolado dos recursos naturais, o rio começou a perder seu vigor. Conversamos com o senhor Gutenberg, que é pescador desde criança, no qual ele relatou que o pescado, hoje em dia, não é o mesmo de anos atrás. Uns anos atrás, vem só cair a demanda do peixe, né? Um peixe com uma espécie do cunaré, xaraqui, piabanha, a tendência vem só a cair, né? Devido à degradação do rio. Tem também a questão do nível do rio, que sobe e desce. Este ano, o rio ainda não secou, né? Era para ter secado uns 3 metros a mais, até agora nunca secou, né? Devido a esse tanto problema de degradação, problema da represa lá embaixo que eles estão secando, a tendência é só diminuir, né? Agora que começamos a pegar o peixe chamado Mapará, né? A tendência aqui aumenta, né? Mas pela previsão do tempo, a gente está vendo que está só diminuindo cada vez mais. Ao longo das margens dos rios, foi percebido que é nítida a degradação. Entretanto, é preciso repensar alguns hábitos e ver com os especialistas um plano para reabilitação para amenizar a degradação existente. E olha só, se você, como um bom produtor rural, está precisando daquela bota, se você precisa de pulverizadores, se você está precisando de suplementos alimentícios para os seus animais, chegou a hora. Na Tinã Select Cria, você encontra tudo isso e muito mais, até porque ela é mais do que completa para você, produtor rural. Olha aí. Aoba! Tô precisando desverminar um gado e comprar um remédio contra moço e carrapato. Onde é que eu encontro? Uai, senhor, vai lá na Tinã Select Cria. Tô querendo também comprar ração para os cachorros e para os outros bichos da fazenda. Onde é que eu encontro? Lá na Tinã Select Cria. Rapaz, tô querendo comprar uma cela, uns arrei top para eu colocar nos meus carralhos, lá na fazenda. Onde é que eu encontro? Uai, senhor, também lá na Tinã Select Cria. Uai, quem de vocês é o Vitor e o Caio? É Caio, Vitor e Tinã. Ah! E nós vamos para um rápido intervalo, mas já já eu volto com mais informações para você. Veja que a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa já iniciou. Então, atenção, porque já já eu falo mais para você. E aí E aí E aí E aí